Ontem nós falamos sobre o início da vacinação da terceira dose para todas as pessoas acima de 18 anos. Franca, por enquanto, estava vacinando somente aquelas pessoas acima de 40 anos. Só que a partir de amanhã, você que tem 18 anos ou mais, já pode tomar a terceira dose. Veja só. Nesse sábado, dia 20, o esquema de vacinação continua em franga com o esquema de mutirão, principalmente voltado ao público para a terceira dose. Pessoas com 18 anos ou mais, em intervalo maior que 5 meses da aplicação da segunda dose. Imunossuprimidos acima de 18 anos, em intervalo maior que 28 dias da aplicação da segunda dose. Tudo conforme relação disponível no site da Prefeitura. Lembrando que é sempre necessária a apresentação do comprovante médico ou receita. Além dessas, seguem também vacinações para pessoas com 18 anos ou mais da primeira dose, vacina Coronavac primeira e segunda dose, na UBS do Progresso, a partir das 7h30 da manhã. A partir das 7h30 da manhã até a 1h da tarde. Vacina AstraZeneca Oxford Fuel Crew, segunda dose, também a partir das 7h30 da manhã até a 1h da tarde, na UBS Santa Terezinha. E pessoas de 12 a 17 anos, primeira dose, vacina Pfizer, segunda e terceira dose, apresentando comprovante da aplicação de primeira e segunda dose, para pessoas com acima de 18 anos ou mais, podendo realizar a segunda dose, com 21 dias de intervalo. E pessoas com 12 a 17 anos, podendo realizar a segunda dose com 8 semanas, ou seja, 56 dias. Essas, a UBS Brasilândia, UBS Aeroporto 3, Orto, Santa Clara, Ângela Rosa, e a Unidade Estratégia Saúde da Família do Paineiras, sempre das 7h30 à 1h da tarde. Pois é, muito importante. É importante, vamos só reforçar a informação para você que está nos acompanhando, seja onde você estiver, uma ótima sexta-feira. A terceira dose só pode ser aplicada 5 meses depois que você tomou a segunda dose. Que fique bem claro. Que fique bem claro.